Eu sou Alberto de Oliveira e eu sou Alberto Camareiro e nós somos conhecidos como Os Albertos e ela é a jiboia Suzy King. Grande Suzy. Nós somos historiadores, produtores culturais, pesquisadores voltados, dedicados ao resgate da memória artística do Brasil e principalmente da arte do faquirismo. Nós somos autores de um livro chamado Cravo na Carne, Fama e Fome, o faquirismo feminino do Brasil, que conta as histórias de 11 mulheres que se dedicaram a provas de jejum no Brasil entre os anos 20 e 50, a maior parte delas deitadas em camas de pregos, na companhia de cobras, dentro de uma urna de vidro, passando muitos dias sem comer. E estamos promovendo o primeiro festival A Arte do Faquirismo, trazendo debates, performances e alguns vídeos ligados ao tema do faquirismo. A presença da cobra aqui hoje com a gente, da jiboia, é porque a gente vai falar de uma artista que era conhecida como a deusa das serpentes, que era a faquireza Suzy King, que é justamente a faquireza que está na capa do livro. Exato. Quem era Suzy King? Suzy King, Georgina Pires Sampaio, nasceu em Jequié, na Bahia e foi para São Paulo para tentar a carreira de cantora. Acabou indo para o Rio de Janeiro, tentou por muito tempo a carreira de cantora, cantava em danças, em boate, na rádio, etc. E de repente se envolveu com essa dança de encantamento de serpentes e ela fazia shows, dançando com várias serpentes, criou na casa dela muitas serpentes e era uma pessoa muito polêmica na época. E virou, virou, que acabou, entre outras atividades, sendo faquireza. Só que a Suzy King foi uma faquireza especial, não é? Sim. Por quê? Porque, ao contrário dos outros faquires que tinham sempre uma grande equipe, né? Eles tinham médicos, tinham policiais, empresários, pessoas colaborando com essa prova deles, né? E muitas das faquirezas inclusive eram casadas com faquires, então tinham já esse aparato, né? Todo do faquirismo a favor, né? Sim, sim. A Suzy King era uma faquireza completamente solitária, ela não tinha empresário, não tinha médico, não tinha marido faquir. Tudo que ela fez no faquirismo foi por iniciativa própria. Uma produtora de si mesma. Sim, ela era uma artista completamente independente. Então, a Suzy King se inicia no faquirismo por conta de já estar envolvida com as cobras. As cobras sempre foram um elemento muito presente, né? Nas provas de jejum no Brasil, principalmente a partir do início dos anos 50. E a Suzy King já tinha essa prática, né? Dos bailados com cobras. E provavelmente por conta disso acabou chegando no faquirismo, né? E tem uma história muito interessante, porque em 1956 ela foi candidata a rainha das atrizes. Exato. E ela ficou em quarto lugar. Quem ganhou foi a Angelita Martínez. Concorria com ela o Ilsa Carla, pega o Bri. Célia Mara. Célia Mara. E outras. E outras. Só sei que no final da história a Angelita acabou ganhando o concurso e a Suzy King ficou em quarto lugar. Aquele ano eles resolveram que teriam três princesas, né? no secto da rainha Angelita. E Suzy King, consequentemente, seria a terceira princesa. Quando ela pensou que ela teria que ser a princesa de Angelita, vestir aqueles vestidos que na época todas usavam, aqueles vestidos de tule enorme, aquelas coisas, que não tinha nada a ver com o perfil dela, ela caiu fora. Isso considerando que, inclusive, como rainha, ela já tinha anunciado que ela não usaria aqueles vestidos. Ah, tem essa. Que ela chegaria no baile das atrizes, vestida de Cleópatra. Enrolada em serpentes. Enrolada em serpentes. Então ela não seria essa rainha careta, com vestido de baile, né? Exatamente. E imagina se ela ia vestir isso pra ser princesa de Angelita. Ou seja, ela caiu fora e, enfim, Angelita acabou tendo duas princesas e não três, como o concurso havia determinado, não é? É, na realidade, ela teve as três princesas, porque pegaram a quinta colocada e a quinta colocada foi pro baile. Certo. E Suzy King, pra que ninguém incomodasse ela, não fosse insistir pra que ela fosse pro baile, ela foi pra São Paulo. Ela morava no Rio de Janeiro, então ela foi pra São Paulo, se hospedou em São Paulo. E fez alguns contatos, né? E esses contatos que ela fez ali acabaram conduzindo ela para o faquirismo. Exato. E Suzy King se lançou como faquireza em uma prova de jejum em Juiz de Fora, uma prova de 20 dias. A primeira, né? A primeira prova de jejum que ela fez. Ela ficou dentro de uma urna de vidro, com três cobras, e ela quis inovar também, ser uma faquireza diferente. Então, enquanto as outras faquirezas usavam roupas de odaliscas, malhas de bailarinas, ela decidiu usar um biquíni estampado, um biquíni selvagem. Então, ela foi a primeira faquireza a se apresentar de biquíni no Brasil, né? De oncinha, estampa de oncinha. E ela fez essa prova em Juiz de Fora, foi um sucesso absoluto. E ela conseguiu concluir. Na sequência, ela foi contratada para se apresentar em São Paulo, no centro da cidade. E na época, o Mr. Eco, que era um famoso colunista da noite, do Rio, né? Esteve em São Paulo. E a madrugada muito fria, ele resolveu se abrigar em algum lugar. E ele foi atraído por uma placa em plena Avenida de São João, que dizia Não falem com a faquireza, a bela entre as feras. Uau! E ele, muito curioso, pagou os dez cruzeiros, né? Entrou ali e encontrou Suzy King, candidata à rainha das atrizes, fazendo uma prova de jejum na companhia das cobras dela, né? E ela tinha uma peculiaridade porque ela não usava cama de pregos. Ela usava um colchão. Vulca espuma. Vulca espuma. A própria propaganda da vulca espuma. Então, as atrações dela com o faquireza eram o jejum, as cobras e o corpo dela, né? De biquíni, né? Eram essas as atrações. Ela achava que não era preciso a cama de pregos. Até porque a cama de pregos com biquíni podia ser bem desconfortável, né? Exatamente. E o biquíni também dava um charme especial pra ela, dava uma sensualidade. E ela gostava dessa parada, né? Sim. Claro. Bom, então Suzy King foi consagrada com o faquireza nessas duas provas. E de volta ao Rio de Janeiro, ela decide bater o recorde mundial de jejum em uma prova de 110 dias sem comer em Copacabana. E um fato interessante é que todas as faquiresas da época, talvez até pela maioria delas serem esposas de faquires, né? Elas decidiam bater o recorde mundial de jejum feminino. E elas ficavam, então, competindo entre elas e os homens competiam entre eles. Que eram menos dias de jejum, né? Sim. Bem menos que os homens. Então, tanto que, pra se ter uma ideia, o último recorde mundial de jejum feminino foi 83 dias. E o masculino foi 136, o máximo de dias, né? Ambos no Brasil. E Suzy King decidiu que faria 110 dias, que na época era a quantidade de dias necessários pra bater o recorde mundial. Não só pra suplantar as faquiresas, mas também os faquires. Então, ela queria competir diretamente com o faquir silk, que era o rei do faquirismo na época, né? Então, ela iniciou essa prova, mas antes... Ah, a gente teve um caso especial. O que acontece? Ela gostava de tudo um pouco diferente, como vocês estão vendo. Ela resolve fazer uma promoção, promover o jejum dela, que iniciaria aquela noite. Então, o que ela faz? Ela sai da Avenida Rio Branco, montada num cavalo branco, seminua, com uma peruca enorme, fazendo uma lei de godiva. Na frente, ela levava um fulano vestido de índio, com uma placa, anunciando os 110 dias de jejum, que ela faria na Galeria Ritz de Copacabana. Imagina o que era da Avenida Rio Branco, de Rio de Janeiro, até a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mas, enfim, ela achou que o rei que ia ser o máximo que conseguiria. Lógico que ela andou 50, 100 metros, jogaram ela no chão, e o povo pulou em cima, e virou um escândalo de jornal. E, enfim, foi parar na polícia, essa história toda. Mas, ainda assim, ela entrou à noite na urna para cumprir essa prova que ela tinha já programado, etc. Enfim, e ela vai parar em Copacabana e começa esse jejum. Que deveria durar 110 dias. 110 dias. Acontece que as coisas foram sendo alteradas com o passar do tempo. Bom, por conta dela ter essa independência, ela não tinha, por exemplo, uma vigilância da prova que garantisse a segurança dela. Ela pagava os empregados dela, que davam assistência, davam o suco de laranja, que ela tinha direito, cuidavam da bilheteria. Só que ela não tinha guardas cuidando dela durante a prova. Por conta disso, ela sofreu algumas agressões por parte do público. Enquanto ela dormia, às vezes, alguém jogava uma pedra na urna, quebrava o vidro da urna. E aí ela tinha que ficar naquela urna quebrada, que era até perigosa para ela. Os estilhaças do vidro caíam dentro da urna. Em outras ocasiões, por exemplo, um fato curioso que aconteceu, foi que uma menina, de seus 12 anos, uma adolescente, decidiu que faria a faquireza beber leite. E ela ficou ali insistindo que a Suzy King bebesse, e a Suzy King não poderia, porque o leite não era permitido nas regras do faquirismo. E ela insistiu, insistiu, e por fim, quando ela viu que a Suzy King não tomaria o leite, ela quebrou a garrafa de leite na urna. Então, teve vários casos. E a Suzy King foi entrando em desespero, ela não recebeu uma cobertura da imprensa, então não era todo dia que tinha uma boa bilheteria. E finalmente ela decidiu que ela fugiria da urna. Decidida a fugir, Suzy King convenceu a empregada dela, na ocasião, a Generosa Pereira, que era uma senhora portuguesa, a colocar fogo nas cortinas e nos papéis de divulgação que estavam ali no salão da Galeria Ritz, em que ela se apresentava. Enquanto estivessem tentando apagar o incêndio, ela fugiria. Só que não deu certo. E o nocaute Jack, que era um pugilista, leu de chácara dos cabarets da Lapa, e também mais tarde ficaria conhecido como massagista da seleção brasileira, era, na época, o encarregado de impedir que a Suzy King fugisse da urna, contratado pelos contratantes dela. Então, ele conseguiu descobrir os planos dela, impediu. E outras tentativas que ela fez de fuga também, ele sempre impedia, chegava. Até que a Suzy King convenceu uma amiga a deixar com ela um martelo e um vestido. Porque, claro, ela estava de biquíni, e se ela fosse fugir, ela não poderia sair correndo de biquíni, né? Na rua chamaria muita atenção. Numa madrugada, ela percebe que estava tudo barra limpo ali, o nocaute Jack não estava perto. Ela quebra a urna martelada, veste o vestido e sai correndo para a rua. Só que o nocaute Jack estava no pedaço, fazendo a ronda dele por ali, descobre a fuga dela e segura. E pega ela e chama a polícia. Bom, esse caso vai parar na polícia, virou um estardalhaço e ela armou uma grande confusão. A imprensa chegou e, durante 40 minutos, ela gritou, espelhou e, finalmente, ela teve um ataque de nervos e teve que ser socorrida por uma ambulância. E o delegado determinou que a prova dela estava chegando ao fim, que ela não voltaria para a urna e que ela não era obrigada a continuar jejuando se ela não queria. Independente do contrato, que ela pagaria as multas, o que fosse necessário, mas que ela poderia voltar para casa. Só que a Suzy King não desistiu do recorde. Então, menos de um ano depois, ela voltou a jejuar em Copacabana. E um fato curioso é que, no primeiro jejum, ela conseguiu fugir da urna no 53º dia. E, nesse segundo, novamente, quando ela estava há 53 dias jejuando, ela teve alguns problemas. Alguns estudantes que estavam assistindo a exibição dela tentaram jogar um bife dentro da urna para acusá-la de estar comendo durante a prova. E a polícia chegou e, em vez de ajudá-la, eles tiraram ela da urna, levaram ela para a cadeia, ela foi espancada e depois não conseguiu o exame de corpo de delito, enfim, várias coisas. E ela foi proibida de continuar a prova dela, novamente. E, dessa vez, ela ficou muito revoltada, porque ela não via nenhum problema no trabalho de faquireza. E ela não entendia por que eles impediam ela de continuar fazendo o jejum dela e bater o recorde. Bom, se a Suzy King fez outras provas, a gente não sabe. Porque, nas nossas pesquisas, até o momento, ouvimos alguns rumores de outras provas que ela teria feito no Brasil e na América Latina. Mas não encontramos nada além dessas quatro provas de jejum. Alguns indícios, né? Alguns indícios encontrados, tudo. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente. O fato é que, em 1966, Suzy King muda de nome. Ela consegue um novo registro, como Jacuí Japurá. Ela tira 17 anos da idade dela, desse novo registro, e se manda para os Estados Unidos. Antes, ela vai para o México, faz um grande sucesso como dançarina de serpentes. E, depois, ela muda para a Califórnia, em Chula Vista, perto de San Diego, e acaba falecendo em 1985. A história de Suzy King tem muitas nuances, né? Até porque ela teve várias atividades artísticas. Foi cantora, bailarina clássica, bailarina folclórica, encantadora de serpentes. Foi dramaturga, foi compositora, enfim, ela... Professora de dança. Professora de dança. Então, ela teve um amplo leque de atividades artísticas, né? E é muito amplo, então, com certeza, falaremos de Suzy King em outros vídeos no canal, né? Mas, para fechar o primeiro festival, a arte do faquirismo, com chave de ouro, nós estamos trazendo nesse vídeo uma participação muito especial, falando um pouco da Suzy King, não como faquireza, mas sobre as outras atividades que ela exercia, né? Algumas dessas outras, que é a participação do filho dela, Carlos. Ele vive em Minas Gerais, atualmente. Está prestes a completar 88 anos. E agradecemos muito a Karina, que fez a gravação com ele, que fez essa ponte. O Carlos está em contato com a gente já há alguns anos, desde 2013. E ele acabou se tornando um grande amigo. E ele vem hoje aqui falar, nesse vídeo gravado especialmente para o festival, um pouco sobre Suzy King. Algumas lembranças dele. Qual a lembrança mais forte que o senhor tem da Georgina, né? Da sua mãe como artista? A Georgina é uma filha de Sampaio, né? Filha de Sampaio. Não sei o nome dela, mas o artístico é outro. Qual que é o nome artístico dela? Ela tem muito, muito, muito. Eu sei que ela devia ter uma coisa, seria muito bem servida, porque ela sempre foi na sua arte cênica, não é arte cênica? A Sampaio é artista de teatro, é representatório, não é essa, não quer dizer, não é? Ela trabalhava com isso? Não sei, não. Talvez tivesse trabalhado com isso. O senhor não tem muita certeza, não? Ela já precisava o musical, o musical também não é importante. Entendi. A inclinação dela não morreu. Se ela fizesse isso, não é um sucesso. Acho que sim, não é? Eu acho que se ela fizesse isso, seria um sucesso. Não é minha opinião. É artista de teatro, não é teatro, fazer, por exemplo, papel de empregada, mas com empregada, como esse, etc. Eu acho que é artista mesmo, artista mesmo. Ah, ela chegou a ser professora de balé. Ela era professora de balé? Eu sou professora de balé. Que bacana. Eu trabalho muito tempo como professora. Balé clássico, não é? Eu morava lá em Copacabona. Nessa época que ela morou em Copacabona, ela foi professora. No mesmo lugar, no mesmo Copacabona. Ela estava na aula de palé. Aula de dança, de ginástica, de balé. É, a última vez que eu comprei, foi em 67, na década de 60, no fim da década de 60. Quando ela foi professora do mundo. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção. Estamos fechando aqui o vídeo e fechando o festival também. Muito obrigado ao Carlos pela participação. Sim, a Karina. E continue acompanhando o nosso canal. Sigam o canal. Que voltaremos falando muitas vezes de faquirismo e outros temas das nossas pesquisas. O festival termina aqui, mas a gente continua no ar. Postando outras coisas relativas ao faquirismo ou não. Enfim, continuamos em frente aí. E contamos com a presença de vocês, sempre prestigiando a gente. E viva o faquirismo e viva a Suzy King. Viva a Suzy King.